Em pouquíssimos tempo, nós conseguimos, por exemplo, parece irrelevante, mas na democracia não é, é estabelecer uma conexão, Turra, entre o executivo e o legislativo. Porque no Estado democrático tem que haver uma interação destes dois poderes. No Estado autoritário, não. Você ignora o legislativo, onde está a representação popular. No Estado democrático, você depende, para aprovar os vários pleitos governamentais, você depende do apoio do Congresso Nacional. Eu devo dizer que em pouquíssimo tempo, matérias que dormitavam há mais de 10, 11 meses, dou o exemplo da desvinculação das receitas orçamentárias. A Câmara dos Deputados, às duas e meia da manhã, não foi às oito horas da noite, acabou aprovando em primeiro turno, com 344 votos, e até, Arnaldo, quando eu fui pegar a lista dos ausentes, eu disse interessante, porque muita gente meia-noite e tal, vai embora. Mas quando fui pegar a lista dos ausentes, eu verifiquei que se presentes estivessem, nós teríamos 371 votos. O que significa uma maioria, Gilberto, extraordinária.